Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Meu nome é Emerson. E aí, acha que tem preparo emocional pra ficar assim com um pouquinho mais de revolta? Abafa! Bom, esse vai ser mais um daqueles vídeos onde eu vou ter que acabar comparando Austrália versus Brasil. Fazer o quê? Abafa de novo e vamos começar! Namastê, bi... Olha, é difícil fazer esse tipo de vídeo porque quando eu tava escrevendo, quando eu tava pensando no roteiro, foi complicado porque quando eu terminei, aí sim que eu fiquei bem mais revoltado, mas bem mais revoltado mesmo. E você já vai entender por quê. Eu vou falar sobre cesta básica. Olha, o conceito de cesta básica, esse mesmo conceito que a gente tem no Brasil, de 1900 e bolinha, a gente não tem aqui na Austrália. Não existe isso. Uma família tem que ter esses produtos pra que ela consiga sobreviver durante o mês. Até porque se você for parar pra pensar, a cesta básica que a gente tem no Brasil, ela é tão defasada que ali não tem produtos de limpeza pessoal e nem produtos de limpeza pra sua casa. Então a pessoa que só consome aquilo é uma porca, né? A não ser que só use água, mas mesmo assim tem que pagar. Bom, enfim, isso não tá em questão. Eu não tô aqui pra falar se tá certo, se tá errado. Eu tô aqui pra comparar. Será que essa cesta básica que você compra no Brasil custa tão caro aqui na Austrália? Será que o brasileiro tá perdendo dinheiro? Pergunta boba, pergunta tola, né? Porque não precisa ser um grande estudioso, não precisa nada, não precisa nem adivinhar pra saber que tudo no Brasil é um absurdo. Que no Brasil alguma coisa acontece que todo mundo sempre sai perdendo. Não é verdade. Não é todo mundo. Na maioria das vezes é a população porque tem os espertalhões, tem muita gente lá em cima no poder que se beneficia disso. Mas isso não, o vídeo de político também ia bafar. Vamos falar então sobre cesta básica. Como eu já expliquei, aqui não existe isso. Então por não existir isso, o que eu tive que fazer? Peguei todos os produtos da cesta básica brasileira e apliquei esses mesmos produtos e criei uma cesta básica australiana. Então a ideia é, você morando na Austrália, consumindo os produtos da cesta básica do Brasil, quanto você vai gastar? E mais, quanto isso representa em horas trabalhadas? E mais, quanto isso representa em porcentagem total do seu salário? Vamos lá então! Eu vou precisar da ajuda dos universitários, nesse caso do meu celular, porque eu tive que colocar tudo isso pra que a gente pudesse conversar. Basicamente, eu vou citar cada item da cesta básica brasileira, mas eu não vou falar o valor em real, até porque eu não moro aí e você sabe isso melhor do que eu. E eu posso te dizer o valor total na cesta básica. Uma coisa muito interessante é que o órgão competente e responsável por isso, o Diese, ele fez uma tabela que é meio complicada de entender, mas não é tão complicada. Tem uma tabela nacional, tem uma tabela do setor 1, 2, 3, 4. Basicamente, é dividido por região Sudeste, Sul, Dorte, Nordeste e por aí vai. Eu vou me basear na região Sudeste, que é a região de onde eu vim, eu sou de São Paulo. Tá bom? Então, vou comparar os valores de São Paulo com o valor de Sidney, o lugar mais caro da Austrália. Ah, uma coisa muito importante também, pra ficar claro aqui, hoje, no mês que eu estou gravando esse vídeo, o valor do dólar australiano em comparação ao real é de 1 dólar australiano equivale a 2 reais e 10 centavos. Tá bem desvalorizado o nosso real aí no Brasil, né? Abafa! Ok, então, vamos começar falando de cada item da cesta básica. E o primeiro item é carne. Antes eu tenho que falar uma coisa, como a gente não tem nenhum órgão competente que nos dê uma... uma projeção de quanto vale cada valor, o que vale é você, da cara de pau, visitar alguns supermercados e comprar aquilo que tiver na melhor promoção, naquilo que for melhor pra você. Basicamente, se você procurar, você encontra muita promoção, acontece demais. Mas eu fiz questão de visitar um supermercado um dia que não estava em promoção e não fiquei escolhendo nada barato não, porque se eu fosse escolher mais barato, ia ter muito mais desconto. Eu fui num supermercado relativamente normal, normal pra caro, e fui pegando coisas medianas pra cima, tá? Não fiquei me preocupando, ah, vamos pegar isso aqui do mais barato, até porque eu sei, se eu for comparar com tudo do Brasil, principalmente de São Paulo, as coisas não são baratas. Então eu fui nessa projeção mesmo, tá? Tem que pegar carne, tem que pegar arroz, batata, tomate, seja lá o que for. Peguei sem pesquisar, sem fazer pechincha entre supermercados. Ok? Ah, uma coisa também que eu esqueci de falar. A cesta básica, ela se baseia basicamente em uma família mediana, tá? Quatro pessoas. Seria basicamente o pai, a mãe e duas crianças, tá bom? Mas é claro que cada família muda. Tem aquela família onde as pessoas são insomeadas e comem muito mais, aquelas famílias onde quase ninguém come. Mas essa é a forma como eles se basearam pra criar a cesta básica, tá bom? Uma família básica normal. Então vamos lá pro primeiro item, que é carne. Na cesta básica tem que conter 6 quilos de carne. Então eu fui aqui, consumi uma carne normal na Austrália. O quilo da carne na Austrália custa 10 dólares, preço normal. Peguei um preço normalzinho mesmo. Se você for consumir 6 quilos, isso vai dar valor de 60 dólares. Segundo item, o leite. Leite na Austrália, um litro custa 1 dólar. A cesta básica do Brasil, na região 1, São Paulo, tem que ter 7 litros e meio de leite. Então, para o dólar australiano, isso daria 7 dólares e 50 centavos. Mais o item, feijão. A cesta básica define que uma família tem que consumir 4 quilos e meio de feijão. O valor do feijão na Austrália, um quilo, é 2 dólares e 48. Então, para consumir 4 quilos e meio, isso dá um montante de 11 dólares e 16 centavos. Próximo item, arroz. Uma família tem que consumir 3... não é que tem que consumir. Uma família consome, em média, 3 quilos de arroz. Valor do arroz, o quilo aqui na Austrália, 2 dólares e 10 centavos. Então, 3 quilos equivale a 6 dólares e 30 centavos. Next item, farinha. Na cesta básica, 1 quilo e meio. Valor da farinha na Austrália, 93 centavos. 1 quilo e meio dá 1 dólar e 40 centavos. Próximo item, batata. Na cesta básica, tem 6 quilos de batata. Valor da batata na Austrália, 1 quilo, custa 2 dólares e 98 centavos. Portanto, 6 quilos equivale a 17 dólares e 88 centavos. Vem cá, tá fazendo a soma de todos esses itens? Tá? Se não tá, não se preocupa, tá? Porque quando eu terminar isso aqui, eu vou falar pra você o montante dessa compra. Ok? Tomate. Na cesta básica da região 1 do Brasil, tem que ter 9 quilos de tomate. Valor do tomate na Austrália, 1 quilo, sai por 3 dólares e 98 centavos. Então, 9 quilos vai custar 35 dólares e 82 centavos. Banana. Pois é, banana é medida em unidades. A cesta básica tem que ter 90 unidades. Eu me basei que 1 quilo equivale a 10 bananas. Então, pra chegar nos 90 quilos, eu pesei 9 quilos de banana. Concorda? Então, vamos lá. 1 quilo sai por 1 dólar e 99 centavos. Deixa eu fazer um adendo aqui. Quando a gente tem alguma coisa que acontece na Austrália com o enchente, que acaba com o país inteiro, o valor da banana chega a sair até por 7, 10 dólares. Então, o valor da banana é uma coisa que varia muito, tá? Mas o preço básico é 1 quilo, 1 ponto 99. Ou seja, 1 dólar e 99 centavos. Pra arredondar, 2 dólares. Abafa. Bom, consumindo 9 quilos, isso equivale a 90 unidades de banana. Então, o valor resulta em 17 dólares e 91 centavos. Açúcar. Sexta básica do Brasil tem que ter 3 quilos de açúcar. Valor do açúcar na Austrália, 1 quilo, 1 dólar. Então, 3 quilos, 3 dólares. Óleo. Não sei por que não é 1 litro. É 750 ml. Então, abafa. 1 litro de óleo na Austrália custa 3 dólares. Então, 750 ml vai sair por 2 dólares e 25 centavos. E chegamos no último item, que é a manteiga. A manteiga da cesta básica contém 750 gramas do produto. 100 gramas de manteiga na Austrália custa 56 centavos. Então, 750 gramas vai sair pelo montante de 4 dólares e 20 centavos. Acabamos aqui, ok? Tá preparado para essa soma? Vamos lá. Total da cesta básica australiana em dólares australianos, ok? 167 dólares e 42 centavos. Vamos então agora comparar com o valor da cesta básica brasileira, região 1, que é a região de São Paulo. Vou falar em real e depois eu vou converter para dólar australiano. Ok. E aí, cesta básica brasileira, região 1, 326 reais e 59 centavos. Que em dólar australiano dá 155 dólares e 51 centavos. Ou, aí você fala, nossa, cesta básica australiana é mais cara, né? É. Infelizmente, a gente paga 11 dólares e 91 centavos a mais do que você aí no Brasil. Se você não mora no Brasil, desconsidera, tá? Porque tem muita gente que mora em Portugal. Mas é só para ter uma base, porque afinal de contas eu sou do Brasil. Então, eu já deixei claro, eu não estou falando de promoção, porque dá para fazer isso por muito, muito, muito mais barato, com muito mais economia. Mas eu não quis me prender a isso, tá? Eu quis me prender a um cara que chega no supermercado para gastar mesmo, não tem tempo e compra o que quer. Compre o que quer, não, né? Compra os produtos da cesta básica brasileira. Então, a gente vai acabar gastando 11 dólares e 91 centavos a mais do que você aí no Brasil. Mas a gente tem que comparar quanto que é o salário mínimo na Austrália e quanto que é o salário mínimo no Brasil. Olha, vou falar de novo, não existe salário mínimo na Austrália. Aqui existe a hora mínima paga. E mais um adendo no meio disso. Hora mínima é paga basicamente para quem não tem contrato, não tem um contrato com uma empresa. Por quê? A partir do momento que você assina um contrato com uma empresa, você vai ganhar por ano. E aí tem aquele valor montante do ano que é dividido por meses e aí você chega ao montante mensal. Mas esse vídeo não é para falar sobre isso. Mas eu tenho que fazer uma comparação de quanto vai ganhar uma pessoa que não tem um contrato com uma empresa e que trabalha de forma casual 40 horas por semana como uma pessoa que trabalha 40 horas por semana no Brasil para ganhar o salário mínimo. Vamos lá então, o salário mínimo atual no Brasil nesse mês que eu estou gravando esse vídeo. O salário então é de R$678,00, que em dólar australiano equivale a R$322,85. Deixa eu fazer mais um adendo aqui. O dólar australiano está muito igual ao dólar americano nessa fase que eu estou gravando o vídeo. Então o dólar australiano e o dólar americano é a mesma coisa. Ok? Ah, mas o Diese também diz qual seria o salário mínimo ideal hoje para se viver no Brasil. E você sabe quanto dá isso? R$1.688,47, que em dólar australiano dá um montante de R$804,03. Ou seja, hoje o ideal para uma família consumir a cesta básica e ter tudo aquilo que ela tem direito, o salário mínimo ela teria que estar ganhando R$804,03. Longe, né? Longe disso. O atual salário mínimo do Brasil equivale a R$322,85. Então tá, o que eu tive que fazer para chegar ao montante do salário mínimo na Austrália para uma pessoa que trabalha 40 horas? Peguei o valor que você paga por hora, que é o valor mínimo. Esse é o mínimo, tá? É a base. É R$15,96. Então para você que não tem contrato com uma empresa, para você que vai trabalhar como casual, no mínimo eles vão te pagar R$15,96. E ó, deixa eu abrir um adendo aqui. A maioria das pessoas não aceita esse valor. Está muito baixo, viu? É um pouquinho mais alto. Mas esse é o valor mínimo, isso é lei. Então tá, a pessoa que vai trabalhar 40 horas na Austrália com esse valor de R$15,96 vai receber um montante no mês de R$2.553,60. Dólar, tá? Bom, uma pessoa que recebe isso tem que pagar imposto. Basicamente essa pessoa está na faixa de pagar R$0,19 de impostos por cada dólar. Então o final, depois de pagar todos os impostos, vai dar R$2.068,42 de dólares. Eu não vou falar quanto que uma pessoa paga de imposto no salário mínimo do Brasil, porque eu não sei se paga imposto sendo salário mínimo. Já é ridículo esse salário, né? Imagina pagar mais imposto? Eu não sei. Mas de qualquer forma, eu vou pensar assim, se essa pessoa não paga imposto, hoje ela recebe R$322,85. E a pessoa para trabalhar a mesma quantidade de horas a que recebe, depois dos impostos, tá? R$2.068,42. Já dá para ver a discrepância que existe aí? Então tá, aí que chega a hora de fazer a comparação que é uma comparação estúpida, uma comparação burra. Ah, se a pessoa paga quase a mesma coisa, significa que está tudo igual. Não, não está tudo igual. Você viu quanto ganha uma pessoa no Brasil e quanto ganha uma pessoa na Austrália? É aí que está a diferença. Então-ses, a gente tem que pensar na jornada de trabalho necessária que cada trabalhador tem que fazer para comprar essa cesta básica. No Brasil, o trabalhador só tem que se matar, ou seja, trabalhar 103 horas e 43 minutos para conseguir comprar a cesta básica. Isso equivale a 51,25% do salário depois dos impostos deduzidos, tudo certinho, ok? Vamos ver então quanto vai sair isso na Austrália? Na Austrália, a jornada de trabalho para comprar os mesmos itens citados na cesta básica do Brasil é de 10 horas e 50 minutos. Olha a diferença. Aqui a gente trabalha quase 11 horas para comprar os mesmos produtos e no Brasil, 103 horas. Ridículo, né? Abafa! Ah, e quanto equivale isso do salário do australiano? Equivale a 8,09% depois de todos os impostos pagos. Então, é aí que a gente tem que se prender. É aí que a gente tem que ver que tem alguma coisa muito errada acontecendo com o Brasil. Na Austrália, uma pessoa que é pobre, que tem um salário mais baixo e é difícil alguém ganhar isso, já falei, ela vai trabalhar quase 11 horas e ela vai gastar 8% do seu salário depois de tudo que ela já pagou de imposto. Então, ainda sobra bastante dinheiro para ela comprar outros produtos, para ter dignidade, para pagar algumas coisas como, por exemplo, viagens, passeios, educação de filhos e por aí vai. Até porque o australiano ainda tem muita coisa de graça. Não de graça porque ele paga imposto. E no Brasil, se você já gastou mais de 50% do seu salário, como é que você faz para ter o resto? O resto para ter dignidade. Como é que se faz? Me explica. Tudo bem que a gente ouve falar que o Brasil está crescendo, o Brasil é a sexta maior economia do mundo. Será que o Brasil não é só a sexta economia do mundo para quem é rico? Porque a grande maioria das pessoas que são pobres, elas continuam se ferrando cada vez mais e mais. Como é que um trabalhador que ganha um salário mínimo consegue consumir isso pagando mais de 50% do seu salário, sendo que ele ainda não conseguiu comprar todos os produtos para ter um mínimo de dignidade. Como? Alguém me explica? Existe uma explicação racional, lógica, para entender essa conta? E é para isso, então, que eu estou fazendo esse vídeo. Para te mostrar que no Brasil tem alguma coisa errada. Ah, deixa eu falar mais alguma coisa. Se você quiser entender como é que funciona esse negócio de salário mínimo na Austrália, já falei. Não é para quem tem contrato, é para a pessoa que trabalha de forma casual. Dá uma clicada nesse vídeo aqui do lado, porque aqui eu explico como é que funciona o salário mínimo e como é que funciona todos os impostos pagos. E eu não podia deixar de citar também o canal do Calinhos Troll. Aliás, um canal maravilhoso. E vou ser bem honesto com você, viu? Porque quando eu assisti o vídeo do Calinhos, eu fiquei boca aberta com a qualidade, com a forma como ele apresentou, de forma tão clara, que eu falei, eu tenho que fazer a mesma coisa. Entrei em contato com ele e falei, Calinhos, vou te copiar, posso? Calinhos é um cara super gentil. Ele falou, claro, imagina, isso não é cópia, a gente tem que ajudar a mesma população brasileira. O cara é um querido, então, se você quiser assistir em especial esse vídeo também, que é a comparação da cesta básica do Brasil com os Estados Unidos, dá uma clicada nesse vídeo e aproveita para assistir um monte de vídeo do Calinhos Troll, que olha, é maravilhoso, viu? É um canal que vai abrir seu olho para muita coisa errada que acontece aí no Brasil. Bom, não vou aqui ficar me alongando porque eu já estou ficando revoltado de fazer esse vídeo, me desculpa, mas eu fico revoltado sim. Eu não acho justo, não acho justo mesmo essa população tão sofrida sem força para nada. Quer dizer, tem força, né? Muda esse bando de político, muda esse bando de salafrário que está ali. Não é todo mundo que é ruim, mas a grande maioria é. Aproveita que você tem esse poder, esse poder na sua mão de mudar essas coisas horrorosas que acontecem nesse país. Está na sua mão, só você pode mudar isso. só que se você ficar só preocupado com o futebol e essa coisarada toda, o prazer não vai mudar mesmo, tá? Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!